Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Numa reviravolta na América do Sul, a Venezuela, liderada pelo ditador Nicolás Maduro, intensifica a anexação de Esequibo, aumentando as tensões na região, mesmo com manobras americanas sobre a Guiana. Maduro assinou novos decretos para estabelecer um novo governo provisório em Esequibo, gerando uma urgência no Brasil, e diante da possibilidade de uma invasão em venezuelana em território brasileiro para atacar a Guiana, que o Brasil pode se preparar para receber algumas unidades dos caça-tanques que já foram recebidos, só que estão na Itália, para combater blindados pesados de até 120 milímetros. Assista esse vídeo até o final para você saber todos esses acontecimentos do dia de hoje, e se gostar, deixe o seu like, e caso não for inscrito, nos ajude a bater a meta de 80 mil inscritos. Está muito perto e conto muito com a sua ajuda. Em um cenário de crescentes tensões na América do Sul, as relações entre a Venezuela, Brasil e Guiana atingem um ponto crítico nessa semana. Nicolás Maduro, atual ditador da Venezuela, assinou decretos essa semana, ontem, dia 8 de dezembro, relacionados à disputa territorial com a Guiana sobre Esequibo, enquanto o Brasil, liderado por Lula, o aliado da Venezuela, busca mediar essa crise que está em sua mesa e é para resolver. A situação se complexifica com a iminente visita de Nicolás Maduro à Rússia, por onde se espera que se discuta em questão com o presidente russo Vladimir Putin, que também invadiu o seu país vizinho, sendo a Ucrânia. Nicolás Maduro, em seu discurso no Dia da Lealdade, assinou vários decretos relacionados à criação de um Estado de Esequibo como território da Guiana, nome-chave de Alex José Rodrigues Cabelo Delce Rodrigues, que foram designados como papéis importantes na administração do território disputado. Maduro acusou a direita de imperialismo de ignorar a vontade popular, insultando o secretário-geral, Luiz Almagro, chamando-o até de aça-geral. Lula considera a mediação dessa crise. Enquanto Maduro intensifica suas ações para invadir e anexar a grande parte da Guiana, o presidente brasileiro sinaliza uma postura de mediação decepcionado com o ditador da Venezuela. O presidente brasileiro pondera um possível rompimento político com a Venezuela se a Venezuela invadir a Guiana. O Brasil temendo uma escalada nas tensões busca apoio internacional para soluções pacíficas, que nessa questão era o Brasil que era para resolver essa situação e não os Estados Unidos. Além disso, o Brasil recebe alertas sobre as manobras militares dos Estados Unidos sobre a Guiana que aconteceram no dia de ontem. O Brasil foi informado sobre os exercícios militares conjunto entre os Estados Unidos e a Guiana e muito próximo da fronteira do Brasil, gerando preocupações no governo brasileiro. As embaixadas dos Estados Unidos e Guiana afirmaram que essa rotina era de 2022, mas o Itamaraty desconfia da natureza habital da ação, temendo uma escalada nas tensões. O presidente brasileiro, durante a cúpula do Mercosul, se mostrou disposto a mediar a situação de esse equivo. Uma mediação que está custando muito tempo, será mesmo que precisar o ditador da Venezuela invadir a Guiana e começar uma guerra em larga escala aqui no nosso quintal estratégico? Essa crise, que apenas é entre dois países aqui na região sul-americana, pode começar a ser uma crise internacional, com a iminente visita de Nicolás Maduro à Rússia, inimiga dos Estados Unidos. Essa visita, planejada desde outubro, ocorre em meio à disputa por esse equivo e a incerteza paira sobre se Putin apoiará Maduro, potencialmente polarizando os Estados Unidos e a Rússia nessa questão aqui na região. Os Estados Unidos demonstraram um apoio à Guiana com exercícios militares, irritando Maduro, que considera a postura de Washington como provocativa. E durante várias análises, desafia os brasileiros diante de possíveis ações de Maduro, inspiradas em Vladimir Putin. O professor das Relações Internacionais da ESPM, Guter Ruzzi, avaliou para o portal UOL que, se Maduro seguir a cartilha de Vladimir Putin, o Brasil terá dificuldades em conter o ditador venezuelano. O especialista destacou a falta de capacidade do governo brasileiro em reverter o processo, sugerindo medidas como acelerar a chegada de alguns blindados pesados caça-tanques Centauro II que foram adquiridos pela Itália para preparar possíveis contra-ameaças a qualquer momento. O especialista também contextualiza o cenário internacional, mencionando a nova Guerra Fria entre o Ocidente e os governos autoritários liderados pela China e Rússia. Ele destaca a busca de apoio nos países do sul-global, onde o Brasil se encontra evidenciando uma polarização global, que agora se torna um desafio significativo na sua própria fronteira. O desfecho dessa crise terá impactos não apenas na região, mas também nas relações globais entre as grandes potências, principalmente com o Brasil. A qualquer momento poderá surgir mais informações, mas se você não quer perder a novidade, eu já peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações e também deixe os seus comentários que é muito importante. E também nos ajude deixando seu like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.